Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem! Gente, o que que eu vou aprontar hoje aqui em casa? Caramba, deixa eu explicar pra vocês. Pessoal, eu comprei o papel de parede na Shopee, pra variar, né, porque eu amo comprar na Shopee, e eu pedi um modelo bem bacana, a intenção era colocar no meu banheiro. E aí, o que aconteceu, gente? Eu comprei esse modelo que está passando aqui na tela pra colocar lá no meu banheiro, porque aconteceu um imprevisto lá, e a gente teve que colocar uma outra cerâmica, porque a gente acertou um cano, enfim, isso é papo pra um outro vídeo. Quando chegar o outro papel de parede, vocês vão entender. E eles me enviaram, gente, esse papel de parede aqui, que é um modelo nada a ver com o que eu pedi, nada a ver. E aí, eu fiquei super chateada, eu tenho contato com o vendedor, ele falou que eu teria que fazer, abrir, pedir de reembolso, enviar pra eles, e aí eles me enviariam de novo, pediram mil e uma desculpa, que trocaram meu pedido de outra pessoa. Então, acontece, né, gente? Tudo bem. E aí, eu falei, ah, quer saber? Eu não vou devolver, não. Vou devolver, não, porque vai ser burocrático. Primeiro que o correio daqui, de casa, ou mais próximo daqui de casa, é longe, já é longe. Então, eu teria que perder tempo, gastar gasolina, ir lá no correio, reenviar, esperar pra voltar. Eu falei, não, vou deixar esse papel de parede aqui, eu vou caçar uma utilidade pra ele, e eu pedi outro com outro vendedor em outra loja, pedi outro modelo que vai chegar. Quando chegar, eu mostro pra vocês aplicando lá no banheiro, tá bom? E hoje, o que que eu vou fazer, gente? Já que o papel de parede tá aqui, 5 metros de papel de parede, tá aqui na minha mão, já tá pago. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar nessa parede aqui, tcharam! Eu vou aplicar nessa parede do Hal aqui, porque ela tá bem feinha já, bem velhinha, e a gente não vai reformar aqui dentro por enquanto, como vocês já sabem. Então, por que não? Ah, o papel de parede já tá aqui mesmo, a parede tá precisando de whoop, e eu vou aplicá-lo naquela parede. Pra quem não conhece, em casa a gente sai da cozinha e dá de cara com essa parede, que é a parede do meu banheiro, né, que vai pros quartos. E olha só, gente, a parede do meu banheiro tá assim, bem feia, as portas tão precisando trocar, só que a gente não vai fazer isso agora. Então, eu vou aplicar um papel de parede aqui pra dar uma disfarçada nisso aqui, até a gente conseguir reformar essa parte aqui de dentro da casa. Ó, o papel de parede, ele tem 5 metros por 45 centímetros, então eu vou ter que ir colando ele, e depois vir emendar certinho aqui pra ficar bonitinho. Vocês vão entender quando eu for passar no vídeo. E aí, a ideia é colocar nessa parede toda aqui, ó. Eu acho que vai dar, tipo, um tchan nessa parede aqui, nesse hal, já vai dar, tipo, uma mudada radical aí. Então, vamos lá comigo aplicar essa parede de parede. E eu não tenho espátula, e nem é égua aqui. A espátula que eu tinha, o Wesley usou pra fazer uns trecos ali, quebrou, e eu vou ter que comprar outra, e eu não vou comprar outra agora, não. Então, eu vou usar esse aqui, ó, uma colher de bolo pra tentar ir arrapando assim, pra não ficar bolhas. Vamos ver se vai dar certo, meu povo. Bora lá! Música 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 Gente, pausa pra falar uma coisa aqui. Isso aqui ajuda demais, só que eu tô achando mais prático eu atirar e passar o dedo, assim, ó. Tá sendo muito mais prático do que isso aqui. Então, eu vou descartar isso aqui e vou fazer só com o dedo. Olha só como tá ficando. Eu acho que vai ficar bem lindo. Vamos terminar. Música Música Agora eu vou cortar aqui, ó, bem nessa linha aqui dos triângulosinhos, porque aqui ficou um mondongo, que eu não sei o que tem aqui atrás, eu não enrolei. E eu vou tentar arrumar pra poder começar a colar já ali em cima. Música 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 A primeira parte ficou meio torta na hora de cortar ali, mas não tem problema, porque quando eu for terminar pra fazer essa outra parte aqui, ó, eu encaixo mais pra cima do papel de parede e vai ficar show. Pelo menos eu acho, né, gente? A primeira vez aplicando papel de parede. Agora eu vou fazer os outros lados, porque eu acho que vai ter que fazer mais um e mais um, mais dois no caso, pra poder cobrir ali em cima tudo. E é isso. Então vamos ler. O que que vai dar? Gente, mudei aqui um pouco a minha técnica, porque como eu falei, é a primeira vez que eu tô aplicando. O que que eu vou fazer? Pelo que eu entendi, a gente tem que casar as figuras, né, daqui, com a da beiradinha de lá, pra ficar um papel de parede só. Porque se eu colocar de qualquer jeito, vai ficar um desenho todo torto. E pra isso eu vou ter que cortar algumas partes fora. Como por exemplo aqui, ó, eu perdi esse tanto de pedaço aqui, pra poder ficar essa parte e encaixar com aquela lá. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou medir o tamanho que tem ali e eu já vou cortar aqui na medida certinha, pra eu não ficar com esse rolo pra cima e pra baixo, que tá muito pesado. E pra eu poder conseguir achar a outra parte também. Então eu vou pôr no chão aqui, vou medir com a trena lá e vou cortar o papel de parede aqui. E eu levo só o pedaço cortado pra ali, que eu acho que vai ficar bem melhor. Peguei a trena do meu marido e vamos lá. Aqui, ó, tá dando 60 centímetros. 61, mais ou menos, ó. Aí eu vou, aqui deu 61 centímetros. Aí agora eu vou medir isso aqui ali no papel de parede e vou recortar o papel de parede. E aí 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 Gente, eu descobri que a minha casa é torta colocando papel de parede. Porque lá, ó lá em cima, começou de retinho e olha a distância que ficou. Se eu subisse lá em cima, não dava enquadramento aqui embaixo pra poder ficar um papel de parede só. Ai, é torta a parede, gente. É torta. Mas tá bom. Tá melhor do que antes. Agora vamos... Eu vou terminar de colar tudo, depois eu venho fazendo um acabamento que eu acho que fica melhor. Então eu vou recortar, medir, recortar e vou colar as outras... Como vocês viram, já tirei com a faca, fiz os acabamentos. Agora eu vou colar essa parte aqui toda e depois eu colo a outra e a gente finaliza. Então vamos lá, gente. Fui tão ansiosa pra ver o resultado disso. Ai, tô muito nervosa. E eu tô com medo do papel não dar. Mas eu acho que vai dar, né? Que a gente vai emendando os que eu cortei, os que ficou pra trás. A gente vai... Vai fazendo moda. Vai dar certo. Tem que dar. Porque senão eu instruí o papel todinho e nem apliquei em lugar nenhum. Ó, eu vou tirar aqui tudo de cima. Porque fica mais fácil pra eu aplicar. Eu tiro uma quantidade assim, ó. Ó. Agora eu vou lá e começo a aplicar. Gente, eu tô com medo do papel não dar. Porque ainda tem essa fileira, mamãe. O que que eu falei, gente? Agora eu vou ter que pegar aqueles recortes lá do começo e tentar encaixar aqui pra não ficar ruim. Porque ainda tem esse outro lado aqui, tem um pedacinho aqui no chão e tem essas partes que estão aqui em cima do balcão, que é os pedaços que eu cortei lá no começo. Vou ver o que que eu consigo fazer aqui. Agora vai começar as famosas gambiarras, ó. Ali eu já terminei. Falta esse outro pedacinho. Só que eu não tenho mais pedaços inteiros. Eu só tenho pedaços, retalhos. Aí vai ser uma gambiarra lascada. Mas vamos nessa, né? Porque a gente é brasileiro e ele não desiste nunca. Vai dar certo. A pessoa tá conseguindo nem tirar o treco. Tirei. Vamos lá, vamos lá. Desistir jamais. Jamais. Como se já não bastasse todo o perrengue pra aplicar esse papel, aqui a gente tem uma infiltração que a gente ainda não descobriu se é do chão ou se é do banheiro e o papel não quer grudar, gente. Ele grudou só até aqui, ó. E aqui ele tá solto, solto. E agora... Gente, depois de quebrar muito a cabeça, olha que eu já tenho mais de duas horas sentada aqui. Quebrando cabeça, o que que eu tô fazendo? Não sei se vocês vão conseguir entender. Eu tô recortando pedaços pequenos, assim, ó. Aqui é um pedaço. Aqui é outro pedaço. Eu tô colando pedaço por pedaço, inteiro. Pegando aqui em cima da porta, tá vendo, ó? Tô pegando em cima da porta, literalmente. Porque era pra pegar só na parede, igual lá. Mas é que eu tô pegando em cima da porta pra poder fixar. Porque com essa umidade aqui do banheiro, ele não vai colar só na parede. Então eu tô tendo que fazer um parangolé. E ainda tô tendo que colocar fita. Eu só tenho fita isolante aqui embaixo, ó. Aqui atrás. Segurando. Mas vamos ver. Eu não sei. Eu acho que esse não vai durar. Esse papel de parede vai ir logo e ele vai soltar. Mas não vai ficar 100%, gente. Mas vai ficar melhor, eu acho. Só tem um problema. Os pedaços que eu tenho ali, ó. São poucos. Eu acho que eu não vou conseguir terminar. Vamos ver. Eu vou continuar aqui no processo e eu mostro o final pra vocês. E depois de muita dor de cabeça, eu consegui finalizar. E esse foi o resultado. Gente, olha só. Ficou assim. Eu tentei casar as emendas o mais próximo possível pra não ficar bagunçado demais. Só que no final que deu uma dor de cabeça, fiz várias emendas, como vocês viram. Se olhar de pertinho, vai conseguir ver a diferença das emendas, tá vendo? Mas, particularmente, apesar de tudo, eu gostei muito, muito do resultado. Olha só. Agora eu vou tentar limpar essa tinta aqui da porta que o pessoal pintou em cima. Eu vou tentar passar uma esponja de aço, alguma coisa aqui. Mas, olha só, gente. Eu acho que ficou até bacana. Apesar de tudo. Só que eu acho que não vai durar muito por causa daquela umidade que tem ali. Bem nesse pedaço aqui. Que justamente está estragando a porta. Aí o Wesley vai ver o que está acontecendo. Porque tem ali e tem nesse canto aqui também. Pra gente ver o que está acontecendo e resolver. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Se inscrevam no canal pra não perder mais loucuras como essa. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.